Can you feel it, can you feel it, the love in this place, can you feel it, can you feel it, can you feel it, the grace in this place, can you feel it, when I can't feel you, babe? Hoje nós vamos falar sobre o caminho de um verdadeiro adorador. Hoje nós vamos falar sobre a via do verdadeiro adorador. Amém? Amém? Acho que hoje eu posso pregar a tarde inteira. Acho que hoje eu posso pregar tudo o pomeriggio. Porque o iPad que marca a hora está acabando a bateria. Porque o iPad que vede a hora está acabando a bateria. Amém. Isso é de Deus. Não, mas eu não, por que eu não. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Em Gênesis 22, 4 e 5. Em Gênesis, capítulo 22, versete 4 e 5. Aleluia. Ci siete? O terceiro dia Abramo alzou os olhos e vede da lontano o lugar. Então Abramo disse aos seus servos, Rimanete aqui com o asino e o garoto e eu andaremos lá e adoraremos. Poi tornaremos de vocês. Amém? Amém. Nós não temos muitas referências à palavra adorador na Bíblia. Nós não temos tantos referências sobre a palavra adorador na Bíblia. Mas esse texto da Bíblia. Mas esse texto da Bíblia. É a primeira vez que aparece a palavra adoração. É a primeira referência sobre adoração. É o primeiro referimento à adoração. Existem regras de interpretação da Bíblia. Existem regas de interpretação da Bíblia. A primeira regra da ermeneutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não precisa de outro livro para se explicar. A Bíblia não precisa de outro livro para se explicar. Se você não entende uma coisa e se continua lendo a Bíblia, ela mesma vai explicar o que você não entendeu. Se você não entende alguma coisa, mas continua avante a ler a Bíblia, a Bíblia própria te explicará aquela coisa. Uma outra regra que eu gosto. Uma outra regra que me piace. É a regra da primeira referência. É a regra do primeiro referimento. É a primeira vez que um assunto aparece na Bíblia. É a primeira vez que um assunto aparece na Bíblia. Vai determinar o que aquilo é em toda a Bíblia. Isso determina o que aquela coisa é em toda a Bíblia. A terceira regra que eu gosto. A terceira regra que eu gosto. É a regra das muitas referências. É a regra dos tantos referimentos. Porque o tanto que o próprio Deus falou sobre um assunto, você entende quão importante é aquele assunto na Bíblia. Porque da quão vezes o próprio Deus falou sobre um assunto, isso te faz compreender quanto é importante que o assunto na Bíblia. E a primeira referência sobre adoração é esse versículo. E ela fala sobre sacrifício. E o primeiro referimento sobre adoração é esse versículo. Que fala exatamente de sacrifício. Abraão estava presto a sacrificar seu filho Isaac. Abraão era lá para sacrificar seu filho Isaac. Mas não é qualquer sacrifício. Mas não é um sacrifício qualsias. É sacrificar o seu melhor. É sacrificar o seu melhor. Aquilo que você ama. Só que tu ames. Amém? Amém? Eu conheço um pouco os seres humanos. Eu conheço um pouco os seres humanos. Eu sei que a coisa que nós mais amamos. Eu sou que a coisa que não é a minha mãe de Pio. Somos nós mesmos. Somos nós tessas. Amém? Amém? Você diz, eu amo a minha esposa. Tu pode dizer, eu amo a minha mulher. Porque ela faz tudo para mim. Porque ela faz tudo para mim. Eu amo a minha pastora. Eu amo a minha pastora. Porque ela cuida tão bem de mim. Porque ela cura tanto de mim. Quando alguém morre. Quando alguém morre. O outro começa a chorar e dizer, oh meu Deus. Lá trocou a minha chapa. Ele diz, oh meu Deus. Agora o que será de mim? Ora, a coisa será de mim? Não é o que será dele. Não é a coisa será de ele. Nós nos amamos. Nós te amamos. Isso é bom. Isso é bom. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim, eu. Guarda a pessoa de fianco a te e diga, eu. Me amo. Me amo. Então você é o melhor sacrifício de adoração. E então você é o melhor sacrifício de adoração. Por isso Jesus diz, quem quer vir a mim? Per isso que... Aquele que deseja vir a mim. É aquilo que Jesus diz, que colui que deseja vir a mim. Negue-se a si mesmo. Renegue-se a si mesmo. Entregue-se a si mesmo. Dona a te stesso. Sacrifica a ti mesmo. Sacrifique a te stesso. Ofereça-te como um sacrifício vivo. Ofre-te como um sacrifício vivo. É santo. É santo. E agradável a Deus. É agradável ao Senhor. Coloca a mão no teu coração e diga, eu sou. Mette a mão no teu coração e diga, eu sou. O melhor sacrifício. O melhor sacrifício. Que eu posso oferecer a Deus. Que eu posso oferecer a Deus. Tem pessoas que conseguem dar o seu dinheiro. São pessoas que riescem a dar o seu dinheiro. Conseguem emprestar o seu carro. Riescem a emprestar a própria máquina. Mas essas coisas não vão para o céu. Mas essas coisas não vão para o céu. O Senhor diz, filho meu, dame o teu coração. O Senhor diz, filho meu, dame o teu coração. Eu quero você. Eu quero você. Eu morri por você. Eu sou morto por você. Eu quero você. Eu quero você. Então diz que é o terceiro dia. Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então ele disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado. E depois de ter adorado. E depois de ter sacrificado. Depois de ter sacrificado. Diga sacrificado. Diga sacrificado. Diga sacrificado. Vire para o seu vizinho e balança o seu vizinho e diga sacrificado. Spota o seu vizinho e diga sacrificado. Pergunta para ele. Quanto está te custando viver para Deus? Quanto te custa em este momento viver para Deus? Quantos dias de jejum? Quantos dias de digiuno? Quantos dias de oração? Quantos dias de preghiera? Financieramente. Quanto tem custado a você? Quanto te está custando? Sair de casa, às vezes, depois de um dia de trabalho. Uxire de casa, forse, depois de uma jornada de trabalho. Você poderia ir descansar. Tu avrestes potuto andar a reposar. Mas você não, você vai cumprir suas obrigações da igreja. Isso é sacrifício. Isso é adoração. Adoração não é música. Adoração não é música. Não é música lenta. Não. Adoração é um estilo de vida. É uma maneira de viver. É uma maneira de viver para Deus. É um modo de viver para Deus. Qual é o ministério que você faz parte? Qual é o ministério que faz parte? Eu sou do ministério de louvor. Eu sou do ministério da lode. Eu nunca liço na Bíblia. Não tenho mais letto isso na Bíblia. A Bíblia fala só de cinco ministérios. A Bíblia fala só de cinco ministérios. Apostolo, profeta, pastor, evangelista, mestre. Mestre, doutor. Agora a Bíblia fala de muitos dons. Agora a Bíblia fala de muitos dons. Mas não podemos confundir dons com ministérios. Mas não podemos confundir dons com ministérios. Tem gente que fala, eu tenho um ministério de cura. Tem gente que diz, eu tenho um ministério de cura. Eu sei que existe don de cura, ministério de cura. Eu sei que existe um dono de cura. O ministério de cura eu não sei. Aí ele quer só curar as pessoas. Se a pastora precisa de alguém para discipular a outra e dizer Eu não posso porque eu sou um poderoso curandero espiritual. Se o pastora chiede a qualcuno dizendo que eu preciso que tu vada a evangelizar ou a mentorar a qualcuno Que ele responde, eu não posso porque eu sou o grande guru espiritual da cura. Eu preciso de alguém para limpar a igreja. Eu preciso de alguém para pulir a chiesa. Eu não posso porque eu sou um poderoso ministério de louvor. Eu não posso porque partecipa ao potente ministério da lode. Varrer esse chão vai atrapalhar a minha voz. Pulirem com esse pavimento dará fastidão à minha gola. E aí as pessoas vão perdendo a oportunidade de servir. E aí a gente comente a perder a oportunidade de servir. Servir a si mesmas. Servir a si mesmas. Quando a gente pensa em servir, nós imaginamos que estamos servindo o outro. Quando nós pensamos em servir, imaginamos de servir o outro. Mas o que estamos dando ao outro? Mas o que estamos dando ao outro? Estamos dando a nós mesmos. Estamos dando a nós tessis. Nós somos o bife. Nós somos a bife. Amém? Amém? Tem pessoas que querem dar só os ovos. Tem gente que querem dar só as uova. Mas Deus quer muito mais do que as galinhas. Mas Deus quer muito mais do que as galinhas. Ele aceita as galinhas. Ele aceita que as galinhas. Mas ele não aceita só os ovos. Mas ele não aceita só as uova. Ele quer a asinha. Ele quer a coxinha. A coxinha. E aí a galinha tem que morrer para dar isso. A galinha para dar a coisa deve morrer. A galinha não precisa morrer para ofertar um ovo. A galinha não precisa morrer para ofertar uma uova. É o caminho do adorador. Que é o título da nossa mensagem. É o título da nossa mensagem. O caminho de um verdadeiro adorador. É o caminho de um verdadeiro servo de Deus. É a via de um verdadeiro servidor de Deus. Amém? Amém? Existem três tipos de serviços que a igreja precisa oferecer. Existem três tipos de serviços que a igreja precisa aprender a oferecer. O primeiro, nós servimos a Deus. O primeiro é servir a Deus. Digo, o primeiro passo. O primeiro passo. Ministrar a Deus. Ministrar a Deus. Olhe para o céu e levante a mão. Digo, o meu primeiro trabalho. Guarda em céu, alza a mão e diz, o meu primeiro trabalho. É ministrar ao Senhor. É ministrar ao Senhor. Então, todo dia. E então, ogni dia. Na minha casa. Nela minha casa. Antes de eu começar as minhas atividades. Eu vou passar um tempo com Deus. Só eu e Deus. Só eu e Deus. É o meu tempo sozinho com Deus. Amém? Amém. Talvez você não tenha muito tempo. Força, tu não hai tanto tempo. Mas dez minutos é algum tempo. Mas dez minutos é um pouco de tempo. Se você pegar uma música de adoração do Julinho. Se tu prendes uma música de adoração do Julinho. Que dura dez minutos. Que dura dez minutos. E você diz Deus. E tu dizes Deus. Enquanto essa música tocar. Eu vou ficar aqui na tua presença. Porque o meu primeiro serviço. Porque o meu primeiro serviço. É adorar o Senhor. É adorar a ti. Amém? Amém. O segundo serviço. O segundo trabalho. É servirmos uns aos outros. É servir-te à vicenda. É ministrar uns aos outros. É ministrar a unha e a outra. Olhe para o teu nome e diz, meu irmão. Guarda o teu frateiro e diz, frateiro a mim. Eu preciso de você. E o bisoio de ti. Não que você faça algo por mim. Não que tu faça algo por mim. Eu preciso fazer algo por você. Eu preciso de fazer algo por você. Deixa-me fazer algo por você. Deixa que Lui possa fazer algo por você. Quando nós chegarmos no céu. Quando nós arriveremos em cielo. Vai estar registrado no Livro dos Justos. Sará registrado no Livro dos Justos. Que um dia. Que um dia. Eu estive na Itália com a grande equipe bagunseira. Eu estou na Itália com um grande número de casinistas. De gente que faz maceio. E essa pastora aqui. E esse pastora aqui. Abriu o apartamento dela para que nós pudéssemos dormir. Aperto a sua casa para que nós pudéssemos dormir. Há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Mas aquele dia. Isso foi registrado no Livro dos Justos. Mas em quel giorno. Isso foi registrado no Livro dos Justos. E quando nós chegarmos no céu. Que quando nós arriveremos em cielo. No Livro dos Atos dos Apóstolos. No Livro dos Atos dos Apóstolos. Que é o Livro dos Justos. Que é o Livro dos Justos. Vai estar registrado. Sará registrado. Que nós ficamos lá no apartamento dela. Que nós estamos na casa da pastora de Anidário. Deles. E eu ficava para todo mundo. Gente, cuidado. 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 E eu permanevo assim com as ragazes. Ragazes, atente. Atente. Estava tudo novinho, limpinho. Era tudo novo, pulito. Eu conheço os brasileiros. Eu conheço os brasileiros. Falei, gente, cuidado. Não quebra nada. Lava tudo. Não rompere niente. Lavate tudo. Mas foi uma honra muito grande. Mas é stato um honra muito grande. E está registrado no Livro dos Justos. E isso é registrado no Livro dos Justos. Mas o que é que está registrado a teu respeito? Alguma coisa há lá. Mas qual é o registro a riguardo a te? Qual coisa que deve ser? Amém? Amém? Mas o que é que tem a ver isso com a adoração? É porque quando você servir É porque quando tu serve Um pequenino Mentre servirai um picolino Em nome de Jesus Você está servindo a Jesus Quando você fizer um sacrifício Quando tu farás um sacrifício A favor de um pequenino Em favor de um picolino Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você está sacrificando a Jesus Então eu quero dar os parabéns a vocês Já são mais de 50 igrejas de Sabaó Em toda a Itália É porque são mais de 50 igrejas de Sabaó Em toda a Itália Tem alguém trabalhando Tem alguém trabalhando Qualcuno trabalha Tem alguém sacrificando Qualcuno se sacrifica Pessoas estão se sacrificando E não estão se sacrificando Para a pastora Rosy E não estão se sacrificando Para a pastora Rosy Não estão se sacrificando Para o ministério Sabaó Estão se sacrificando Para Jesus Cristo de Nazaré Se estão ofrendo Em sacrifício Para Jesus Cristo de Nazaré Isso é adoração Isso é adoração Isso é adoração Aleluia 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 Glória a Deus Diga, eu sou um adorador Porque eu sou um servo Diga, eu não canto nada Eu não canto nada Jesus também cantava muito pouco A Bíblia diz que ele cantou um ino Se ele cantou mais, não registraram Se ele cantou algo mais, ninguém fez nota Se a adoração é sacrifício O adorador é um sacerdote Porque a função sacerdotal É oferecer sacrifício ao Senhor Primeiramente E depois sair da presença do Senhor E abençoar as pessoas Essa é a função sacerdotal Diga, primeiro Diga como é Prima o Senhor Depois os meus irmãos Então todo dia você vai entrar no seu quarto E ministrar ao Senhor E vai sair de lá E ministrar aos seus irmãos Nel outro dia você volta para o seu quarto Nel outro dia você volta para o seu quarto Ministra ao Senhor Ministra ao Senhor Sai de lá E ministra aos seus irmãos E ministra às pessoas No outro dia Nel outro dia Mesma coisa Igual A outra semana L'altra semana Mesma coisa Igual Outro mês L'altro mês Mesma coisa Igual Outro ano L'altro ano Mesma coisa Isso é um estilo de vida É um estilo de vida Você come todo dia? Tu mangas todos os dias Isso é um estilo de vida É um estilo de vida Na Itália mesmo Na Itália é um estilo de vida Estilo de vida Não estou dizendo que na Itália é o próprio verbo Amém, querido? Amém? Diga aí Eu sono um sacerdote Diga Eu sono um sacerdote Ou uma sacerdotisa Ou uma sacerdoteza Amém? Amém? Do Deus Altíssimo Del Dio Altíssimo E a minha função E a minha função É ministrar ao Senhor E ministrar ao Senhor Sacrificio ao Senhor Que sou eu mesmo No Altar de Deus Nel Altar de Deus Segundo Oferecer a mim mesmo Para as outras pessoas Agli altri Amém? Amém? Vamos continuar aqui Continuamos, Lora A palavra sacrifício Significa vítima La palavra sacrifício Significa vítima Eu procurei no dicionário Várias outras Attribuições Mas só significa vítima Mas significa só vítima Alguém vai ter que morrer Qualcuno dovrà morrer Você Tu Amém? Amém? Glória a Deus Glória a Deus Mas vai ressuscitar Mas ressusciterai Amém? Amém? Glória a Deus Primera Pedro Capitolo 2 Verso 4 e 5 Prima Pietro Capitolo 2 Versetti 4 e 5 Acostandovi a Lui Pietra vivente Rifiutata dagli uomini Ma davanti a Dio Scelta e preziosa Anche voi Come pietre viventi Siete edificati Per formare Una casa spirituale Un sacerdocio santo Per ofrecer Sacrificios espirituais Gradite a Dio Per mezzo de Jesus Cristo Essa é a sua função Questa é a tua função Ofrecer sacrifícios Espirituais a Deus Ofrecer sacrifícios Espirituais a Dio Por meio de Jesus Cristo Atraverso Jesus Cristo Amém? Amém? João capítulo 4 Verso 23 Giovanni Capítulo 4 Versetto 23 Giovanni Não, estou falando 23 e 24 23 e 24 Deus não está procurando Adoração Deus não está cercando Adoração Deus não acorda De manhã Deus não se esvelha Al matino Deprimido Em depressione Aí o anjo Chega pra Deus Agora um ángelo Arriba da Dio Senhor Por que estás tão triste? Por que você é così triste? Aí Deus responde E Deus responde Ninguém lá na terra Hoje falou que me ama Nessuno na terra Hoje ha detto Que me ama Ninguém falou Que gosta de mim Nessuno ha detto Que me vole bene Então por isso Eu estou desse jeito E por isso Não me sou così male Você pode imaginar Um Deus assim? Tu pode imaginar Um Dio così? Claro que não Certo que não Deus nem dorme Dio não dorme nem menos Como que ele vai acordar chateado? Como é fato De esvelhar-se depresso? Deus não está procurando adoradores Dio não está cercando adoradores Perdão Deus não está procurando adoração Me corrego Dio não está cercando adorazione Aqui está dizendo Que ele está procurando adoradores Aqui está dizendo Que ele está cercando adoradores Ele está procurando as pessoas Ele está cercando as pessoas Amém? Amém E essa mulher Entendeu isso E esta dona Capito isso? Jesus falando Com uma prostituta Jesus parlava Com uma prostituta Uma mulher adulta Aliás Uma dona antes Uma dona adulta Que já tinha tido Cinco maridos Que havia já avuto Cinco maridos E estava com um sexto Que não era seu marido E deram em cima E o sexto Que não era seu marido E quando ela ouviu De Jesus Que Deus estava procurando Pessoas E quando ela Ouviu de Jesus Que Deus estava procurando Pessoas Que pudesse servir A ele Servir os outros Que pudessem Servire a ele E os outros No capítulo 4 Verso 28 e 30 A Bíblia diz que a mulher Deixou o seu cantaro E foi à cidade E disse A aqueles homens Ela deixou o cantaro E foi à cidade Mas ela não saiu Falando para qualquer pessoa Ela foi procurar Aqueles homens Que já haviam dormido Com ela Ela disse Vinde comigo E ela disse Venite comigo Da mesma forma Que eu levei vocês Para o pecado Agora eu quero levar Uma pessoa Que sabe tudo sobre nós Vinde comigo Aqui fala de duas coisas Primeiro a mulher Ficou na presença de Deus Ela encontrou com Jesus Ela conversou com Jesus E isso são aqueles minutos Teus Lá no teu quarto Todo dia Amém? Mas tem gente Mas tem gente Que quer ficar Só lá no quarto Com Jesus Mas tem gente Que vai de maneira Só lá em câmera Com Jesus Ah, eu vou lá No congresso Da Sabaó Depois eu vou largar O meu trabalho E eu vou ficar Só no meu quarto Adorando a Deus Então você não entendeu nada Devia estar tão bom ali A mulher com Jesus Devia estar ótimo Era così bello Mas quando ela entendeu Mas quando ela é compreso Que o pai está procurando pessoas Que o padre está cercando pessoas Pra servi-lo Afim que possam nos servi-lo Ela diz assim Eu conheço pelo menos cinco caras Ele é adentro E eu conosco pelo menos cinco homens Peraí Jesus Aspeta Jesus Aspeta Jesus Aspeta Jesus Aspeta que eu vou dar uma corrida ali Aspeta que faça uma coisa ali Eu tenho uns caras que eu conheço Quer dizer que Deus está procurando pessoas Eu conheço cinco pessoas E eu conosco cinco pessoas Não são muito de boa fama não Não são uma boníssima fama Mas são melhores do que eu Mas são melhores de mim Peraí Jesus Aspeta Jesus E ela deixou o seu cântaro Ele é ilacha a sua Cosa Cântaro Eu me viro Eu me viro Sua vasilha de levar água Nánfora Era um séquio Olha bem É um séquio Eu cercavo na parola Piori cercata Unánfora Fácil erudito Ela disse àqueles homens Vinde comigo Ela disse àqueles homens Venite com mim Não é vai lá Não é vai lá Ah não é andate lá Vai lá na Sabaó Andate lá na Sabaó Deus está usando aquele ministério Deus está usando aquele ministério Não ela não disse vai lá Ela disse vem comigo Eu vim te buscar Para te levar lá na igreja Porque Deus está fazendo algo tremendo Ele está procurando adoradores E eu vim buscar você Para que você seja mais um Para Deus Você será A minha oferta Para Deus Eu já ofereci ele a mim mesmo Agora eu vim te buscar Agora eu vim te buscar Você é a minha oferta Você é a minha oferta Você é a minha oferta Eu vou te levar E Deus vai mudar a tua vida Aleluia A mulher entendeu Será que você entende O caminho de um verdadeiro adorador? Um adorador canta Dança Mas um verdadeiro adorador Ele trabalha Para conquistar outros adoradores Para Deus Amém E a Bíblia diz Que aqueles homens Quando ouviram Jesus E a Bíblia diz Que aqueles homens Quando ouviram Jesus Ele diz Agora cremos Não pelo que você nos falou E eles dizem Agora cremos Não pelo que você nos falou Nós cremos Porque nós ouvimos ele Mas cremos Porque nós ouvimos ele Será que você está disposto Tu sei disposto A ser um verdadeiro adorador Isso é um sacrifício Questo é um sacrifício Falar com alguém Parlare com qualcuno Ir até a casa dela Andare fino a casa loro Colocá-la dentro do seu carro Mettere essa pessoa Dentro da tua máquina Trazê-la para o culto Portá-la com o gospel Depois pegar e levá-la para a casa dela E depois riportá-la à casa Uma, duas, três, quatro Quantas vezes for necessário Até você ver Jesus Transformar a vida Aí você vai entender algo Sobre a alegria da salvação Você sente essa alegria Duas vezes Primeiro quando você é salvo E depois quando você vê Outra pessoa Você nos salva Através do teu trabalho E depois quando você vê Outra pessoa Que vem salvada Através do teu serviço Esse é o caminho Verdadeiro adorador É o caminho do jejum É a via do digiuno Pela salvação das almas Pela salvação das almas É o caminho De gastar o seu próprio dinheiro É a via Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho está disponível E você vai com aquela alegria E você vai com aquela alegria Você vai com aquele prazer Vai com aquele prazer E quando você traz a tua oferta A tua décima Você traz com prazer De servir a Deus Meu Deus Meu Deus Eu não estou falando Sobre dinheiro Meu Deus Eu não estou falando De sold Isso é muito mais Do que dinheiro Isso se chama Privilégio Isso se chama Privilégio Chama-se Sacrifício Se chama Sacrifício Chama-se Sacerdócio Chama-se Adoração Se chama Adorazione E adoradores E adoratori Amém? Aleluia Aleluia Eu tenho tanta coisa Pra falar Tanta coisa Da dire Tanta coisa Da dire Mas L'importante Não é apenas Falare É fazer É fare Não é o quanto Sabemos É o quanto Fazemos Eu conheço Pessoas Que não sabem Nem ler E nem escrever E elas também Servem ao Senhor Não é o que Sabemos É o que Fazemos É o que Eu quero saber Nessa tarde É se Deus pode Contar Com você Ele está Procurando Adoradores Certamente E não é você Porque você já é Adorador Ele é do tipo Que deixa 99 Lui é de Quel tipo De pessoa Que deixa 99 No aprisco No retiro Nel ovile Nel ovile Nel ovile Para buscar Una Ovelha perdida Per cercare Una pecora perduta Uma pecora perdida Amém Tem muitas Pecoras Pecore Perdidas Por aí Elas estão Perdidas Não sabem O caminho Não conhecem O caminho Nós sabemos Que Jesus É o caminho Elas sabem Sobre Jesus Elas sabem Que existe Um caminho Em algum lugar Mas elas Estão cegas Não conseguem Encontrar O caminho Sozinhas Só precisa Que alguém Guie Elas Até o caminho E Deus Quer saber Se Ele pode Contar com você Essas pecora Estão Clamando A Deus Quando elas Vão dormir Elas choram Quando vão A dormir Elas choram Você não vê Mas elas choram Dizendo Deus onde estás Dizendo Deus onde sei Eu tenho ouvido A teu respeito Desde pequeno Mas eu não consigo Te encontrar Tudo está escuro Diante de mim Me ajuda Deus vai ajudar Ela Mas Deus Vai usar Você E no dia Em que você Estiver lá Pegando Essa pecora Pela mão Pela patinha E trazendo Ela até Jesus Você pode Vim cantando Eu sou Um verdadeiro Adorador 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 Aleluia 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 Eu sou Eu sou Amém Eu sou Eu sono Eu sou Eu sono Eu sou Eu sou Eu posso falar A palavra sono Eu não posso falar Eu estou 5 horas De fuso horário Eu posso dizer a palavra sono Porque eu tenho 5 horas De fuso horário Sono na minha língua É dormir Sono na minha língua É dormir Vamos ficar em pé Alzamos Pegue na mão do seu irmão Inclusive nos corredores Prende a mão do teu fratello Anche nos corredores Quantos nessa tarde Sentiram a presença de Deus Quantos de voi Questo pomeriggio Avete sentido A presença de Deus A questão é Por que Ele vem sobre nós A questão é Por que Ele vem sobre nós Para nos tornar fortes Para nos tornar fortes Mas é por que Ele nos torna fortes Para que Ele nos torna fortes Para que possamos nos apresentar fortes Afin que possamos Presentarci fortes No dia da batalha Nel giorno do combattimento Você vai sair desse congresso Tu uscirai da questo congresso E Deus vai conduzir você Até pessoas E Deus te conduirá Afin a persone Pra que você as leve para Ele Afin que tu le reporte a Lui Não vai ser fácil Não será fácil Mas você estará forte Mas tu sarai forte Vai custar o seu jejum Te costará um digiuno Vai custar suas orações Te costará de le preguire Ninguém nasce de novo Sem uma batalha Ninguém nasce de novo Só porque alguém falou Jesus te ama Pessoas tem que ser geradas No jejum na oração Porque Deus é o Pai Mas a igreja é a mãe A igreja é a mãe É nesse útero É da questo útero Chamado igreja É que os nutrientes Precisam chegar Até as pessoas É exatamente aqui Nós somos o corpo de Jesus Nós temos o nosso papel Deus nos deu o nosso papel Em nome de Jesus Cristo Você vai fazer isso Você vai jejuar Você vai orar Você vai buscar em casa Você vai levar em casa Você vai mentorear Você vai liderar cultos Você vai cantar na igreja Você vai cantar na igreja Você tocar na igreja Você limpar a igreja Você solerá em casa Você limpar a igreja Dar o seu dinheiro E fazer qualquer outro sacrifício Que for necessário Que será necessário Para que mais e mais adoradores Se levantem Para servir Deus É isso que vai acontecer É isso que só te dará com você Fecha os seus olhos Chiudito i occhi Por favor Quero orar por ti Vou pregare por ti Aleluia Juntos nós somos fortes Insieme nós somos fortes Sozinho Da soli Você é templo do Espírito Santo Tu sei o templo do Espírito Santo Sozinho Da solo Você é ungido de Deus Tu sei l'unto de Dio Sozinho Maior é aquele que está em você Do que aquele que está no mundo E o grande é coluí Que é contente E coluí Que é no mundo Eu sei todas essas coisas Eu sou todas essas coisas Mas eu sei de outra coisa Mas eu sou unha outra coisa Que Jesus Ele não faz nada fora da sua palavra E quando Ele diz E quando Ele diz Onde estiverem dois ou três reunidos Dovunque ci saranno Due ou tre reuniti Eu vou estar pessoalmente lá No início da igreja Nel início da igreja Tinha muito poucos missionários Eu fico perguntando E eu me domando Por que Jesus não mandou Um para um lado E outro para outro Por que Jesus não mandou Um de lá Por que Ele não mandou Só mandou de dois em dois Por que Ele não mandou Por que Ele não mandou Só de dois em dois Atos capítulo 17 Diz assim que na igreja de Antioquia Tinha um profeta e mestre Diz assim que na igreja de Antioquia Por que o Espírito Santo não mandou Paulo para a Europa e Barnabé para a Ásia? Tinha tão poucos missionários. O que estava na mente de Deus? É porque Jesus queria ir junto. Paulo não pode curar. Jesus pode curar. Ele diz, vamos em meu nome. Ele diz, andate no meu nome. E eu estará com vocês. Ide por todo o mundo. Pregare o Evangelho a toda criatura. Predicate o Evangelho a dona e criatura. E eu estará junto com vocês. E a Bíblia diz, de fato, o Senhor Jesus mesmo ia confirmando a palavra dEle. Através de milagres. Através de milagres. Diga sozinho. Eu sou poderoso. Diga, da solo eu sou potente. Mas juntos. Mas juntos. Nós somos Jesus. Nós somos Jesus. Amém. A palavra igreja. A palavra igreja. Significa. Significa. Reunião. Reunione. Assembleia. Assembleia. Ajuntamento. Insieme. Eu nunca vi uma reunião de uma pessoa só. Eu nunca vi uma reunião de uma pessoa só. Por aqui nós vemos que o successo dessa igreja está na concordância e na ser concordi. Confiança na pastora. Fiducia na pastora. Mas não só confiança. Mas não só confiança. Concordância. Andando junto. Caminhando insieme. E tudo o que está acontecendo na Itália. E tudo o que acontece na Itália. Ela sabe muito bem. Ela sabe muito bem. Que não é ela. Que não é ela. É Jesus que está fazendo. É Jesus que faz. Então nada. E quindi niente. Né ninguém. Né nessuno. Pode quebrar a concordância. Pode romper a concordância. Porque essa obra vai crescer. Porque essa obra vai crescer. É como a pedra cortada da rocha. É così como a pedra tagliada da rocha. Vai crescendo, crescendo até encher toda a terra. Cresce, cresce fino a riempire toda a terra. Mas essa profecia é sobre Jesus. Mas com essa profecia riguarda Jesus. Não é respeito do Cirilo. Não fala de Cirilo. Não Rosaline. Não fala de Rosaline. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Da igreja de Jesus. Dela chiesa de Jesus. Que está na concordância. Que é em concordância. Onde estiverem dois. Dovunque de sarano due. Ou três reunidos. Ou tre reunite. Talvez amanhã eu fale sobre unidade. Força domani parlerá dell'unità. Mas hoje eu estou falando de reunião. Mas hoje eu estou falando de reunião. De concordância. De concordância. Não estou dizendo que nós somos um. Não estou dizendo que nós somos um. Estou dizendo que nós estamos juntos. Estou dizendo que somos insieme. E vamos permanecer juntos. E rimaremos insieme. Como adoradores. Como adoradores. Sacrificadores. 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 Vamos adorar Jesus. Aleluia. Levante o braço do seu irmão Levante o braço do seu irmão Alza a mão do teu frateiro Esse é o ministério de um verdadeiro adorador Esse é o ministério de um verdadeiro adorador Levante o braço do seu irmão Segura o braço dele lá em cima Fica mais leve quando nós seguramos o braço um do outro O Espírito Santo de Deus está aqui Ele quer consolidar esta palavra no teu coração Nós temos tantas filosofias sobre tantas coisas na Bíblia Mas nós vamos chegar a um único lugar Nós temos que fazer alguma coisa Ser alguém Então nós queremos ser adorador E oferecer sacrifício E oferecer sacrifício Aleluia Vamos cantar mais uma vez ao Senhor Aleluia Seis minutos 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 Se adato, honore, bem forte Se adato, honore Se adato, honore Se adato, glória Se adato, eu dominei Eri séculi, dei séculi Onde potente é Dio 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 Dona impotente, 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 Dio Amém.